Agora imagina, juntar as dicas todas que você pega aqui no programa de beleza, de moda e ainda com o cabelo maravilhoso. Com uma linha que nós aprovamos, porque a linha é boa, nós usamos, nós indicamos. Hoje eu vou falar de duas dicas bem bacanas, Cláudia. A Lacan tem uma linha enorme, todos nós sabemos. Platinum Progress, para quem quer o cabelo platinado, quem quer tirar o amarelo do cabelo. Aqui na tela já temos as nossas dicas, nosso vídeo aqui na tela da linha Platinum Progress, que você pode lavar com shampoo. Para quem é loira, quem fez luzes, quem está com mechas em geral, Kátia, deve lavar com duas de mãos do shampoo. Em seguida, passar a máscara. Massageia e deixa um pouquinho. E rende, hein? O produto Lacan, gente, é profissional, então é um pouquinho que a gente usa para um grande resultado. Essa máscara aqui, num cabelo long bob, por exemplo, vai durar uns dois, três meses ou até mais, dura muita coisa. Agora, falar da nossa linha, que já tem cópia no mercado, mas olha você, não se deixe enganar. Caviar original é da Lacan Cosméticos. Nossa linha de caviar que é completíssima também. Eu indico muito para as minhas clientes e todas adoram, Kátia. Shampoo, o condicionador, o levin, a ampola de tratamento, que você pode fazer durante o banho, em questão de um minuto você está hidratando o cabelo. E o nosso spray de brilho maravilhoso. Gente, isso aqui é maravilhoso e dá um brilho danado. Passa no meu, passa no meu. Passa, claro. E olha, e o detalhe também, o que vai durar a sua escova, porque vai ter proteção. Olha isso. Brilho, macio e tira o frizz, amiga. Tira o frizz. Olha que linda. Olha, e sabe o que é muito legal? Acaba deixando a gente com o cabelo tratado, porque ele vai tratando também. Até a mão você pode passar para hidratar. Agora, lembrando, gente, maravilhoso, olha, delícia. Pode passar no corpo também, tá? Essa já saiu mais arrumada, ó. Perfeito. Lacan Cosméticos tem uma linha enorme para vocês. As ampolas que você faz durante o banho. Meia tampinha dessa, Cátia, você sabe. Meia tampinha dessa, com a mão umedecida, você cria uma espuma na sua mão e faz uma hidratação. Hidratação rápida. Isso é importante. Porque a Lacan sabe que hoje em dia a gente não tem tempo para ficar fazendo lá, como fazia hidratação, com 40 minutos, 3 horas. 40 minutos com touca. Não dá, gente. Não, não, não. Não precisa. Um minuto é o tempo certo. Máximo. E a Lacan traz essa qualidade, essa tecnologia, é um preço fantástico. Então, tem na sua região Lacan? Aproveite. Ah, eu não estou achando, estou com dificuldade. Entra no site lacan.com.br. Lá você tem a lista de lugares no Brasil todo que você encontra Lacan. Se você tem uma loja da sua preferência e não tem Lacan, chama o gerente, ajuda a loja também. Ele fala, eu quero Lacan. Olha, eu quero aquele produto que o Silvio Rezende e a Cátia indicam lá no programa. Só para finalizar, também temos a ampola matizadora. Ai, que legal. A loira pode utilizar a ampola matizadora. Olha que fantástico, rápido, durante o banho, meninas. Então, é o seguinte, entre na loja agora ou entre no site peça Lacan, porque eu uso, eu indico e a Cátia também indica. É fantástico. Bom você aproveitar, porque quando a gente fala em Lacan, a gente fala em qualidade, preço justo e também no site, fora saber perto da sua região onde você encontra, é só o finalzinho, Camila. Também tem as lojas que entregam na sua casa, venda online, entra lá, lacan.com.br. É que é bom. A gente gosta tanto, se empolga, né amiga? Beijo, até daqui a pouco. Beijo, beijo. Voltando com a nada.